A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve, a lua vai de neve. A lua vai de neve, a lua vai de neve. 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 A lua vai de neve.